Música Bom gente, agora é sábado de manhã, eles chegaram, eles chegaram 8h05 Daí eles colocaram alguns tijolos ali já, ó E ali ele tá Tá fazendo alguma coisa com picão ali Depois eu mostro mais de pertinho ali E aqui eles pegaram a bitoneira ali do corredor, aí já colocaram aqui E aí já estão fazendo a massa pra Pra colocar ali, né Pegaram também o saco de cimento E estão trabalhando E ali acho que o Paulo comprou aquelas duas coisas ali, ó Comprou ali sim também E aí E aí Por enquanto Ó gente, aqui eles fizeram, concretaram aqui essa parte já, ó Agora de manhã também Colocaram a linha, ó E aí E aí E aí Agora não tem nem choro, a Nízia tá gravando, depois ela mostra pro vizinho, ó A linha que quebrou as coisas, ó Terminou O meu vizinho vai olhar, ela não vou lá olhar na filmagem Ela gravou a hora que eu tava com o martelo aí Que? Não, acho que eu tava batendo com o martelo Que? Ela tava lá com... Pérola, vem pra cá, vem pra cá Agora é bom, mas não tenta o tomate É Que melhorou, se derrubou Ah, tem que tá com o baldinho dela né Ó gente, ali eles Tavam socando a terra, ó Com o socador Que tá ali, ó E daí eles tavam socando aqui Arrumando essa parte ali Que eles vão fazer alguma coisa ali agora E daí eles tavam por ali Agora eles pegaram a torneira lá Tão fazendo mais... Cimento, né Ó e aqui eles carregaram tijolo Já colocaram aqui na... Já colocaram aqui na... Em cima do andanho, ó Colocaram bastante Já colocaram os meios também aqui, ó Aqui sobrou ainda alguns ferro, né? Não sei se é estribo no nome disso aí, eu acho Aqui é a porta da lavanderia Ó, aqui é a visão que vocês têm de lá Que eles vão começar a colocar os tijolos aqui Ó, tá assim... Ó, tá assim... Aqui essa parte aqui, ó Vai ser a parte que vai ter o posto de luz, né? Daí daqui pra lá Que eles vão subir mais a parede mesmo Ó, daí aqui tá os tijolos E agora lá eles começaram a fazer a... Concreto na... Na... No torneiro Ó, aqui dá pra ver bem direitinho o... O buraco, ó Daí dá pra ver o cano ali também, ó Ó, a Pérola xerefando aqui Tudo ela quer saber Né, Péla? Tudo quer saber, né, Péla? O que ela tava cheirando agora, hein? Largar de biquíni Nossa, até ela entrou dentro desse cano e já lá no fundo É? Ela entrou dentro desse cano e já lá no fundo, ó Claro! Pra onde? Pra onde que não, ó? Será lá no fundo? Fica bem louca gritando se largar ela aí Hum? Fica aparentemente um treco se largar ela aí Vamos largar pra mim Ela se perneia? Vamos largar Né, Pérola? Vem cá, Pérola Vamo ter largado dentro desse buraco Vem cá, Pérola Vamos largar dentro desse buraco Tchau. 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 . . . . . . . . A gente já tá vindo sempre, vem aqui na água. Vamos fazer o aqui, vamos fazer o aqui. Tá mais, pô? Não diga a metrô. Agora, eu ainda 25, ó. Só tá mais, pô. 54, bonitinho. Filho. Desce no outro aqui. Cadê? Ó lá, gente, olha. Tem uma catorrita lá em cima, ó. Aqui no... Aqui no fio de luz aqui de casa. Se fizerem vindo, botar fogo no ninho, pô. Eles tão falando que ela... Que ela vai ir pro meu coqueiro ali. Mas acho que eles tão aplicando, eu acho. Não sei. Ó. Não, mas bota no pé. Lá, ó. E o coqueiro tá ali. Mas só tem ela ali. E lá eles continuam fazendo massa ainda. Olha, ó. Não tá mais ali. Você foi embora. Não vai fazer morada no meu coqueiro. Olha como tá bonito, ó. Foi lá passar o rádio. Eu achei ele aqui, ó. Gente, olha. O Paulo vai sair da caminhoneta. E a Pérola, você vai junto. Olha, ela vai subir lá, ó. Ela sobe sozinha. Mas ela vai só até a esquina ali. Bem pertinho o passeio dela. Só até ali, ó. O Paulo largou ela aqui. Vamos. Passa. Passa pela. Passa, Pérola. Tchau